O caso aconteceu nessa maternidade em Aparecida de Goiânia. A mãe da criança chegou ao local no sábado, já em trabalho de parto. Ao dar a entrada, ela apresentou uma identidade falsa. No documento, apenas a foto era da grávida, já o nome era de outra mulher. Foi a equipe médica da maternidade que desconfiou que a mulher grávida não era a dona do documento. Legou a foto da mãe da criança e colocou na identidade falsa, que ia ser a mãe dela agora, dessa criança aí. Mas só que lá no hospital, desconfiou aquela situação e chamou a viatura da 41º Batalhão, que fica aqui no Cruzeiro do Sul. Diante da suspeita, a Polícia Militar foi chamada e prendeu um casal em flagrante. O homem tem 45 anos e a mulher 36. O casal contou que o homem já tem um filho, só que a companheira não. E por ela não poder gerar uma criança, resolveram convencer a grávida de que ela doasse a filha assim que ela nascesse. A mãe da criança chegou a se arrepender do combinado quando pegou o bebê no colo. Ainda segundo a Polícia Militar, o casal foi à maternidade visitar a criança. E ao chegar, o homem de 45 anos se apresentou como o pai da menina. Só que a mãe já havia falado para os médicos que a criança seria registrada sem o nome do pai. Segundo a polícia, o casal chegou inclusive a registrar a criança em um cartório. Eles teriam utilizado o documento falso, a identidade que a mãe da menina apresentou no hospital para conseguir essa certidão de nascimento da menina. O cartório não sabendo a veracidade disso tudo e fez o documento real, mas com o conteúdo lá dentro tudo falso. A mãe alegou que já tem outro filho e que não teria condições de criar a recém-nascida. Ainda segundo a polícia, o casal teria oferecido ajuda financeira para a mulher depois que ela desse a luz. Eles ofereceram para ela um bem-estar, para ajudar essa criança que ia adotar e criar ela com bons valores e tudo. E com outro filho que ela tem, a senhora que teve essa criança, ajudar ela de qualquer maneira financeira. Tanto o casal quanto a mãe da criança foram levados para a central de flagrantes de Aparecida de Goiânia para prestar esclarecimentos. Uma médica da maternidade também foi ouvida. A recém-nascida continua na maternidade, sob os cuidados da equipe médica e sendo acompanhada pelo Conselho Tutelar. A certidão de nascimento da menina, feita no cartório pelos falsos pais, deve ser anulada.